Olá aposentado, olá pensionista que acompanha o nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui hoje ao vivo com você que está me acompanhando neste exato momento, sejam muito bem-vindos, o governo federal juntamente com o Instituto Nacional do Seguro Social liberaram duas informações para você que faz parte do INSS, então muita atenção você que é aposentado, novo benefício está sendo liberado hoje pelo INSS, finalmente saiu, você vai acompanhar comigo aqui uma informação muito, mas muito importante mesmo um benefício exclusivo dos aposentados e dos pensionistas do INSS, antes de começar essa informação quero fazer uma pergunta para você você tem conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, se você tem conta em uma dessas duas instituições financeiras essa notícia é para você e o dinheiro já está sendo liberado para você que é aposentado ou pensionista, esse novo benefício que está sendo liberado em conjunto com essas duas instituições, com o governo federal e com o INSS, nós temos aqui milhões de beneficiários com direito a esse novo benefício quase 400 mil aposentados e pensionistas já estão recebendo, então eu vou trazer essa informação aqui com todos os detalhes para todos vocês além disso, eu trago uma outra informação muito importante, o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir aqui uma nova regra para você que recebe pensão por morte, então eu trago uma informação muito importante, também exclusiva para o pessoal que recebe pensão por morte então a nossa live de hoje, sem dúvidas nenhuma, é muito importante, eu peço aqui a atenção de cada um de vocês e peço também para que você fique até o final, é importantíssimo você ficar até o final para não perder nenhum detalhe dessas informações importantes que eu trago aqui no vídeo de hoje, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal que está me acompanhando aqui nós temos dois minutos de live, mais de 32 comentários, um abraço para todo o pessoal que está participando, muito obrigado mesmo e sem enrolação, nós vamos começar aqui o nosso boletim informativo de hoje, tá? Ah, eu já quase me esqueci aqui, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal também, é muito importante você estar inscrito aqui para acompanhar o nosso canal, receber informações todos os dias sobre o INSS, referente ao seu benefício também e receber essas informações quando os benefícios são liberados, né? O INSS está liberando um novo benefício agora para você que é aposentado ou pensionista você acompanhando o nosso canal, fica sempre por dentro de tudo o que acontece, ok? Vamos começar aqui com a primeira informação do nosso boletim informativo, bem rápido essa notícia é só para explicar para você que recebe pensão por morte, essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal que vai fazer o que? Vai mudar o cálculo, vai mudar o valor do benefício da pensão por morte, põe na tela A pensão por morte deixou de ser paga integralmente a partir da mais recente reforma da Previdência de 2019 Desde então, os dependentes do beneficiário do INSS recebem a partir de 60% do valor devido em vez do 100% que constava na regra antiga No entanto, a nova regra foi contestada juridicamente e a decisão final sobre a constitucionalidade da matéria recaiu no colo do Supremo Tribunal Federal Então nós tivemos no final do mês de junho, numa segunda-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votaram para a manutenção da redução do cálculo da pensão por morte Somente os ministros Edson Fachin e a Rosa Weber que votaram contrários a esse novo cálculo Então, pessoal, você que recebe pensão por morte, presta atenção aqui Essa decisão significa que aqueles que tiverem direito à pensão de 2019 e em diante receberão um benefício menor do que os que adquiriram o benefício antes da reforma previdenciária que nós tivemos em 2019 Então, na regra antiga, o cônjuge e os dependentes, como filhos, recebiam 100% do valor da aposentadoria do falecido e dividia a quantia entre si Com essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal Agora, os dependentes do beneficiário vão receber 60% ao invés de 100% Então, o que aconteceu? Esse caso foi entrado com uma ação para ver sobre a constitucionalidade se poderia reduzir o valor dessa pensão por morte Sim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o benefício realmente vai ter essa diminuição do valor de 100% para 60% Então, ficou votado assim, ficou decidido e a partir de agora é assim que vai funcionar aqui também Vamos passar para a nossa principal informação porque é uma notícia muito importante Você que é aposentado pensionista Mais de 318 mil aposentados e pensionistas já registraram a carteira digital Essa carteira digital traz muitos benefícios para você que é beneficiário do INSS Inclusive, 75% de desconto em farmácias, telemedicina e consultas para pets Presta muita atenção nessa informação, põe na tela Um mês após ser lançada, a carteira digital do Instituto Nacional do Seguro Social já está sendo utilizada por 318 mil aposentados e pensionistas O programa chamado Meu INSS+, também funciona como um clube de vantagens e garante aos beneficiários acesso a descontos em cinemas, shows, academias, lojas e viagens entre outros serviços Olha só, a carteira oferece os benefícios através de uma parceria do INSS e do Ministério da Previdência Social com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil Segundo o próprio INSS, na Caixa, 49.540 beneficiários já utilizaram o programa que dá descontos em farmácias, lojas, shows, telemedicinas, seguros, viagens e entre outros No Banco do Brasil, o número chegou um pouquinho menor, chegou a 30.575 beneficiários Ainda de acordo com o próprio INSS, a expectativa é de que mais instituições entrem nessa parceria Mais bancos entrem aí para ofertar um leque maior de benefícios aos aposentados e pensionistas Então, o que acontece aqui? Você que é aposentado ou pensionista, eu já vou trazer aqui alguns benefícios que essa carteira digital pode trazer para você aposentado Mas você que quer contratar então essa carteira, o que você precisa fazer? Você pode baixar o aplicativo, provavelmente você já tenha o aplicativo Meu INSS aí no seu celular Você vai clicar no item Carteira do Beneficiário, selecione uma foto para a sua carteira Clique no quadrado informando que você está ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício vão ser compartilhados através do QR Code E em seguida clique em Continuar Feito isso, a carteira do beneficiário vai estar disponível Então, nos próximos acessos, basta você clicar em Carteira do Beneficiário e já vai abrir Então, vamos acompanhar aqui quais são as vantagens que o Banco do Brasil oferece para você que é aposentado E quais são as vantagens que a Caixa Econômica Federal apresenta para você que é beneficiário do INSS também Põe na tela No Banco do Brasil, os aposentados e pensionistas têm acesso a benefícios como cashback, cupons de descontos em lojas parceiras Telemedicina e atendimentos médicos para animais de estimação Para conferir a lista de vantagens, quem for cliente deve, no aplicativo do Banco do Brasil, clicar na opção Meus Benefícios indicada no menu Depois, basta selecionar vantagens e cupons e clicar na categoria Meu INSS Mas quem não for correntista do Banco do Brasil também pode acessar esses benefícios O acesso é pelo site bb.com.br barra minha página via conta do sistema gov.br Então, com o login feito, basta você procurar por Meu INSS+, que é o nome dessa carteira digital Vamos ver aqui os benefícios que a Caixa Econômica Federal trazem para você aposentado Põe na tela Na Caixa, o Meu INSS+, estará disponível apenas para os usuários que recebem seus vencimentos pelo banco Ou seja, precisa ser um correntista da Caixa, tá? Entre as vantagens previstas, há descontos de até 75% em farmácias e 50% em cinemas Para quem tiver cartões da bandeira Elo, além de serviços de crédito e seguros A lista completa também está disponível no site caixa.gov.br barra benefícios trabalhador barra INSS barra, tá? Então, você que é aposentado pensionista, pode acessar essa carteira digital intitulada como Meu INSS+, Oferecendo aí uma gama de descontos para você que é aposentado pensionista E como nós acompanhamos, quase 320 mil beneficiários já estão fazendo o uso dessa carteira digital Que aí pode descontar até 75% nas farmácias A gente sabe aí o preço que estão os remédios Muitos aposentados dependem desses remédios todos os meses Então, com certeza, pode ser um benefício que vai te ajudar bastante, tá? Comenta aqui o que você achou dessa carteira digital Se você vai fazer a sua carteira digital também para o aposentado Deixe aqui a sua opinião nos comentários É muito importante que você comente aqui sobre os assuntos que eu trago para falar aqui com vocês, tá ok? Muito obrigado pela sua presença, um abraço a todos E nos vemos no próximo Boletim Informativo Um beijo e tchau, tchau!